Informações do senhor Antônio Jorge, médico, deputado estadual da 18ª Legislatura e secretário de Estado de Saúde. Olá, uma boa tarde para você que acompanha a TV Assembleia nesta quarta-feira, dia 27 de maio, e nós passamos a transmitir ao vivo aqui do plenário, reunião especial em que os deputados, a Assembleia recebe o médico, ex-secretário estadual de Saúde, o ex-deputado Antônio Jorge. Serão debatidas questões relacionadas ao coronavírus aqui em Minas. A reunião é conduzida pelo segundo vice-presidente do Legislativo mineiro, deputado Cristiano Silveira. Vamos acompanhar. ...deslocarem até essa casa. Registramos e agradecemos a presença, por vida remota, dos deputados. Alencar da Silveira Júnior, Arlen Santiago, Carlos Henrique, Carlos Pimenta, Celindo Cintrocel, Celise Laviola, Coronel Henrique, Dalmo Ribeiro Silva, Delegado Eli Grilo, Gil Pereira, Gustavo Valadares, Eli Tarquinio, João Magalhães, Leninha, Raul Belém, Sávio Souza Cruz, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães e Zé Guilherme. Também aqui no plenário, o deputado Gustavo Santana. Tendo em vista a organização dos trabalhos, essa presidência comunica aos parlamentares e ao convidado que os atos dessa reunião obedecerão ao seguinte ordenamento. Primeiro, o convidado Antônio Jorge, disporá de até 20 minutos para sua exposição. Após a exposição do convidado, cada membro da Comissão de Saúde disporá de 5 minutos para suas considerações e também para encaminhar seus questionamentos e dos demais deputados do seu bloco, na seguinte ordem. Primeiramente, o presidente da Comissão de Saúde, deputado Carlos Pimenta. Logo, o vice-presidente da Comissão, deputado doutor Wilson Batista. Na sequência, os membros efetivos da Comissão, deputado Elita Arquini, doutor Jean Freire e doutor Paulo. Quando questionado, o convidado disporá de 5 minutos para a respectiva resposta, não havendo possibilidade de réplica ou tréplica dos parlamentares ou do convidado. Então, nesse momento, com a palavra para sua exposição, o médico senhor Antônio Jorge, pelo prazo de até 20 minutos. Obrigado, deputado Cristiano, preside essa audiência. Cumprimentar na mesa, que também deputado Carlos Pimenta, companheiro da Comissão de Saúde. Eu quero iniciar aqui, reconhecendo o esforço da Casa Legislativa de Minas, na figura do seu presidente, deputado Agostinho Patruz. Eu acho que a nossa Casa Legislativa foi uma das primeiras no país a tomar medidas concretas e entender a gravidade do momento sanitário, do momento político e social. também, com as suas audiências remotas, tem dado a sua importantíssima contribuição no enfrentamento dessa pandemia. e agradeço muito o honroso convite de estar aqui hoje, nessa mesa, para falar um pouco da nossa visão, visão de gestor, sobre essa pandemia, mas também a visão de um ex-paciente, já que eu, a questão de mês e pouco, também fui acometido pela Covid. E gostaria muito de fazer um relato aqui das minhas percepções, em relação ao que cabe a cada um, nesse tecido social tão extenso e tão diverso, mas que todos podemos contribuir da mesma maneira. Bom, eu começo, eu fiz o deputado Cristiano, eu fiz, mas é para me orientar, não tem nenhuma pretensão acadêmica, mas um conjunto aqui de slides, são poucos slides, mas para orientar a minha fala, e para a gente poder desenvolver um raciocínio. E eu queria saber, eu tenho aqui o meu retorno, e eu começo apresentando aqui a situação do coronavírus no mundo, é o dado de ontem, do painel do Ministério da Saúde, e que nós já nos aproximamos de 6 milhões de casos no mundo, com 350 mil mortes, no Brasil nos aproximamos de 400 mil casos, com quase 5 mil mortes, só ontem, 1.039 óbitos, e em Minas temos uma situação de 7 mil casos, com 230 óbitos. Eu passo esses dados, para a gente cotejar isso, junto à informação de outras pandemias, ou outras epidemias, que nós tivemos também a participação de outros coronavírus. E vejam, senhores, a Sars, em 2002, ela foi uma doença muito grave, um coronavírus também, que veio, ao que parece, de animal silvestre, também do morcego, e nós tivemos 8 mil, aproximadamente 8.500 casos no mundo, uma doença muito grave, com uma letalidade muito alta, morreram quase 800 pessoas, ou próximo disso. O enfrentamento a essa pandemia, ou essa epidemia, durou 10 meses, e atingiu 32 países. Passados alguns anos, tivemos outra migração de um coronavírus, de animal, não é silvestre, mas de animal, para o ser humano, que foi um coronavírus que começou no Oriente Médio, parece que a migração é a partir de camelos, e nós tivemos aí uma situação de letalidade muito grave, quase um terço das pessoas que foram acometidas vieram, faleceram, e o enfrentamento durou 8 anos, com casos esporádicos, aqui e acolá, e atingiu 27 países. E aí nós chegamos no Sars-CoV-2, que é a nossa Covid-19, a doença, e nós tivemos, como eu dizia antes, 4, 5 milhões e 600 mil casos, em pouco mais de 4 meses, pouco mais de 4 meses, com uma letalidade aproximada de 5, essa letalidade tende a baixar, quanto mais a gente aumentar a testagem, e aí muita gente se afiança nisso, para dizer que essa doença não é tão grave, temos que expor a população, é pouco de muito, sempre vira muito, então, letalidade é baixa, mas com uma transmissibilidade, uma incidência de milhões, isso é um grande flagelo, e nós já temos 207, se não me engano, ou 217, países acometidos. Então, não há, nós não temos tanto refinamento da história da gripe espanhola, que aconteceu há mais de 100 anos, mas não há na nossa história recente, nenhuma similitude de crises sanitárias, como a da Covid-19. É muito importante, nós no Brasil vivemos, o deputado Cristiano sabe disso, já há alguns anos, um binarismo muito grande, os debates são sempre acirrados por duas posições, e infelizmente isso tem dominado também o debate científico na questão da Covid, mas nós não podemos deixar de considerar, sem nenhuma coloração aí de viés, de posição política, de A ou B, que nós vivemos uma crise absolutamente singular, uma crise sem precedentes, e essa não é uma doença, isso não é uma situação, somente uma doença, que afeta o indivíduo, é uma doença que afetou toda a sociedade, não é uma doença que extrapolou os seus efeitos para a economia, para os hábitos, as regras sociais, é uma doença que mexeu com a saúde mental da população, então há uma repercussão enorme para a economia, os estudiosos aí, os economistas que estudam o assunto e projetam os impactos, não vêem também precedentes no último século, alguns estimam que o impacto econômico, do ponto de vista do desemprego, da geração de necessidades, será igual ou superior à crise de 29, então nós estamos falando de um fenômeno que é muito mais que uma doença, um fenômeno que atinge toda a sociedade, e que é singular na nossa história, e aquilo que é tão extraordinário não pode ser tratado com uma coisa menor, uma coisa passageira, uma coisa que está aí para se enfrentar de qualquer maneira. Eu acho que o cidadão comum já fixou esse gráfico, essa polêmica está vencida, mas acho que é importante, nós temos uma, na epidemia, sempre nós temos uma curva logarítmica, que é uma projeção exponencial, que é uma curva reta, subindo, atinge um pico e depois desce, quando a população 60, 70, 80% já está imunizada, já teve contato com o vírus. Qual que é a grande missão? Numa doença como a Covid-19, em que a taxa de transmissão é muito alta, muitas pessoas serão acometidas ao mesmo tempo, e nós temos uma capacidade instalada, ou um máximo de capacidade de expansão do sistema de saúde. Então, é mais uma singularidade, essa doença não mata apenas pela sua gravidade, pela sua fisiopatologia, mas é uma doença que mata porque ela esgota o sistema de saúde. E muitas pessoas, se nós não diminuirmos a curva, muitas pessoas irão a óbito por falta de assistência, o que é muito dramático. Entristece imaginar que pessoas vão morrer, nos envergonha imaginar que pessoas possam morrer pela ausência de assistência. Então, todo esforço está sendo feito mundo afora, e que muitas vezes é mal compreendido, porque é um esforço que tem efeitos colaterais, é o esforço do distanciamento social chegando ao limite do fechamento de estabelecimentos, do lockdown ou da quarentena. Quando nós fazemos isso, as curvas, e aí é um dado científico, elas deixam, continuam havendo casos, mas elas deixam de ter um crescimento exponencial e passam a ter um crescimento mais lento. É isso que nós queremos, é achatar a curva para dar tempo de as pessoas adoecerem, não todas ao mesmo tempo, dar tempo de o sistema expandir a sua capacidade instalada e, com isso, permitir a assistência adequada e diminuir a mortalidade. É um dado relevante, infelizmente mal interpretado, muita gente usa esse dado de forma negativa do ponto de vista da comunicação e da prevenção. 80%, 81% das pessoas que serão acometidas pelo vírus não terão sintomas importantes, e as que terão serão sintomas leves, passam muitas vezes desapercebidos. Os casos graves serão somente 13%, 14%, que vão necessitar de hospitalização, não necessariamente UTI, mas hospitalização, porque vão necessitar de medicamentos injetáveis, oxigênio, anticoagulantes. E os casos críticos, 5% disso, são aqueles que vão necessitar de assistência ventilatória naqueles casos, vão precisar de adotar o respirador, vão necessitar de assistência na UTI. Então, tem gente que diz o seguinte, deputado Carlos Pimenta, está vendo? 80% não vai ter nada, porque esse medo todo, mas eu quero insistir naquela equação muito singela, muito de pouco é muito. Se nós temos já no Brasil quase, quase não, 400 mil casos, esse é um dado muito expressivo. Os americanos começaram negligenciando essa crise, alguns americanos, obviamente não são todos. E o americano tem, deputado Cristiano, muito guardado na sua memória a tragédia de Vietnã, e é sempre uma unidade medida, os mortos, os americanos mortos no Vietnã, que muitos hoje olham para trás e veem que era uma guerra que não era deles, uma guerra com outros motivos, e muitos jovens americanos sacrificaram naquela luta. morreram 47 mil americanos durante 5 ou 6 anos de guerra. Nós tivemos em 3 meses nos Estados Unidos, essa mortalidade que é mais que 3 vietnãs. O drama do ataque terrorista de 11 de setembro vitimou 2.500 pessoas. Esse vírus vitimou mais de 100 mil pessoas em um tempo absurdamente curto. Quero insistir, é uma situação que nós temos como enfrentá-la, mas é uma situação absolutamente singular que merece toda a atenção da sociedade e das autoridades. E eu queria deixar uma contribuição muito singela, sempre pensando com a cabeça de gestor, que é o papel dos municípios. Ao fim, ao cabo, nós vivemos, moramos, é num município. É lá que nós vamos também nos contaminar, se tivermos contato com o vírus. É lá que as medidas não farmacológicas podem ter efetividade. É lá que o sistema de saúde terá que se preparar para, se houver uma subida abrupta de casos, conseguir absorver a necessidade assistencial. E eu, nessa passagem recente pelo Ministério, convidado pelo ministro Mandetta, na realidade a Assembleia de Minas foi convidada a participar do esforço de enfrentamento nacional, e o presidente Agostinho nos alocou, então, durante um período, junto à equipe do ministro Mandetta, nós tivemos a oportunidade de conversar com grandes especialistas da área de gestão de crise, talvez o maior, de crises sanitárias, talvez o maior especialista, o doutor Leiva, um médico espanhol, que tem aqui um discípulo, que é o doutor Cadenas, do Paraná, esteve no Ministério, nós tivemos contato com as suas metodologias, e eu observei lá, assim, uma verdade que eu acho muito relevante para o gestor, para os territórios, que é a organização dessa resposta através de gabinetes de crise. Gabinete de crise é um nome genérico, muita gente acha que tem um gabinete de crise, mas o gabinete de crise guarda uma certa organicidade, e eu queria deixar fortemente aqui essa mensagem para os municípios, que estão linkados aqui na TV Assembleia, as câmaras municipais, que procurem se organizar com essa metodologia do doutor Cadenas, porque a crise nada mais é que uma desproporção trágica na relação necessidade e recurso. É o que nós estamos vivendo. Há uma necessidade, deixemos de lado as teorias do porquê do vírus, como que chegou, se foi assim, assado, nós temos uma realidade, um vírus circulando, como na gripe espanhola, que foi uma influência na época, mas um vírus circulando que gera uma necessidade. Essa necessidade, ela tem que ser aplacada com recursos, humanos, assistenciais, tecnológicos, e nós temos que equilibrar essa equação, a necessidade e o recurso disponível. Um gabinete de crise municipal, deputado Carlos Pimenta, ele tem então a missão de preparar o município. É uma outra coisa interessante, no jogo federativo, muitas vezes, um equívoco de buscar responsabilidades, o ente federal cabe isso, o municipal cabe aquilo, o estado atual está omisso nisso. Vejam, quero insistir, ao fim e ao cabo, nós vivemos no território, e vamos morrer num território. Lá está concretamente a minha vida, o risco epidemiológico está lá. Então, obviamente, é lógico que os municípios dependem do nosso jogo federativo, nosso arranjo federativo de estados da União, mas o município deve ter os recursos do estado de União, mas cabe a ele adequar a resposta assistencial. Ele tem liberdade para isso. E o enfrentamento da pandemia vai necessitar de um arranjo municipal, junto com o arranjo regional, para que possam, através dessas excepcionalidades, de estruturas excepcionais, criar condições para que a equação seja equilibrada. sempre, sempre informando com transparência a população, tendo a honestidade da informação, a desinformação mata tanto quanto o vírus, que induz as pessoas a comportamentos de risco. Então, também, sempre cuidando da comunicação. Em resumo, é uma equação. Agora, nós estamos numa fase que a doença é inevitável. Ela está instalada. Aquela preocupação inicial, vamos impedir o vírus de chegar no Brasil, passou. Hoje, nós temos uma transmissão horizontal disseminada pela maioria dos municípios, muitos casos notificados, o estado de São Paulo, principalmente, e a pandemia vai migrar para outros territórios. Então, o que nos cabe agora é reconhecer que existe e mitigar o dano. e o dano nada mais é do que a gente ter ideia da agressão multiplicada pela vulnerabilidade. A agressão aqui, o vírus em si, a sua capacidade, a vulnerabilidade, a condição imunológica da população, que não tem uma memória imunológica para essa doença, não tem vacina e não tem remédio específico, menos a contingência, que é o que nos cabe. A gente pode mexer pouco na agressão, ela já existe. Nós temos poucas medidas na vulnerabilidade, porque nós não temos memória imunológica, mas nós temos muita capacidade de mudar o cenário do dano, aumentando a nossa contingência, que é exatamente as medidas não farmacológicas e é a busca de participação da sociedade, esforços individuais, havendo um somatório coletivo que gera um comportamento que diminui e mitiga danos. Gabinete de crise significa ter um comando. Eu tenho insistido muito nisso, as agendas todas, para o bem ou para o mal, ganham relevância política, a gente está assistindo isso, há roubos em algumas situações, omissões em outras, todas, muitas vezes, com uma perspectiva de resultado do impacto político, mas a verdade é que, idealmente, esses gabinetes de crise devem ser comandados por atores que têm expertise em gestão de crise. Seguramente, um bom profissional de defesa civil, um bom militar da área de defesa civil, vinculado à área de catástrofes, ele tem uma visão de gestão de crise melhor do que o próprio prefeito. Lógico que a responsabilidade dos nossos mandatários é imensa e, felizmente, todos têm respondido, mas a gestão da crise e a miúde é importante que ela seja uma governança, deputado Cristiano, apartada da governança do próprio município. E digo isso em relação ao Estado também e União também. Nós temos uma situação excepcional em que a estrutura organizacional tradicional é pouco afeita para as missões urgentes, emergentes que a crise exige. Então, ter uma governança absolutamente subordinada ao status quo, da governança legítima, eleita, mas ter uma governança com capacidade de gestão de crise inseparada é fundamental para que a gente tenha agilidade e respostas convincentes para o enfrentamento da pandemia. E isso exige uma coisa que é muito difícil que é o comando único. O gabinete de crise, portanto, é uma estrutura temporária. Os municípios devem pensar nas suas estruturas. É uma estrutura que é para enfrentar especificamente a pandemia com regras próprias, em certa medida excepcionalizadas do ponto de vista legislativo, com os decretos de calamidade, emergência, para que tenha uma agilidade nos procedimentos de aquisição na área pública. E no nosso caso, já que é uma crise sanitária, que iniciou essa crise social toda, obviamente, com muito protagonismo dos atores da saúde, das cadeias municipais, da prefeitura, os diretores de hospitais, os gestores das áreas assistenciais, acabamos de dizer que é uma crise que afeta a sociedade, os gestores da área de suporte, logística, farmácia. E esse gabinete deve se organizar num lugar específico, com reuniões que são relatadas para a sociedade, pelo menos duas vezes por dia, de forma que haja uma percepção também da sociedade, que existe um lugar que está cuidando especificamente desse assunto, que é o assunto mais relevante para toda a sociedade. Essa é uma proposta do doutor Cadenas de estrutura, é um organograma, mas que cria, o que eu digo, uma governança vocacionada especificamente para gerir a crise, que tem um comando geral, que não é necessariamente o gestor da saúde, é alguém que tem capacidade, experiência de gestão de crise, uma área de comunicação social, já dizia, da relevância da comunicação, desinformar, mata tanto quanto o vírus, as áreas de apoio administrativo e a área, sim, da saúde, que é a operação, toda a questão de regulação de leite, expansão de leite, se tem ou não tem hospital de campanha, quantos leites de UTI, as projeções epidemiológicas, a logística, fundamental para que as operações aconteçam, imagina, eu fico imaginando a secretária do tamanho da Secretaria de Estado de Saúde, usando a sua estrutura paquidérmica, com toda a sua burocracia natural e existente na área pública, para fazer a logística de insumos numa situação emergencial, funciona pouco, tem que se pensar fora das caixinhas, eu acho que o administrativo financeiro é fundamental, nós estamos vendo no Brasil afora, já começaram, infelizmente, para a nossa tristeza, os arroubos, hora administrativos, aquisições superfaturadas, então é preciso também que crie-se uma contabilidade a despeito, já encerre em dois minutos deputado, a despeito da das excepcionalidades que já são previstas na lei, que haja muita transparência, uma visão muito clara de qual que é o recurso disponível, como ele está sendo gasto para fazer um enfrentamento tão fundamental para a sociedade e a área epidemiológica de planejamentos. Esses gabinetes devem ser reproduzidos nas estruturas, hospitalares, regionais, e só para pensar aqui, talvez seja mais relevante, dizer que numa crise o ensinamento é que haja comando único, se haja rápido, então, se há dúvida se vai errar, é melhor que se erre rápido para consertar rápido o erro, numa crise tem que haver hierarquia de comando e não pode esperar consenso para resolver as coisas, por isso uma estrutura apartada, excepcional, e nós precisamos principalmente fazer com que a sociedade perceba que ela não é um agente passivo dessa situação. E eu digo isso para encerrar, tem umas referências bibliográficas aqui, porque eu quero falar em dois minutos, se o presidente permitir uma benevolência aí no tempo, da experiência pessoal. eu fui ajudar o ministério no seu primeiro escalão, eu e vários atores, alguns deputados, Brasil afora, foram ajudar nesse esforço, pessoas que tinham perfil de gestores, que já tinham enfrentado outras crises epidemiológicas, multitarefa, estávamos lá para abraçar tarefas do dia a dia que apareciam da crise, e no retorno, quando o ministro Mandetta saiu, e eu me retornei aqui para a Assembleia, no retorno, eu passei por três aeroportos, isso na sexta-feira, dia 15. Na segunda-feira, eu apareci com sintomas, na terça-feira, eu tive convicção que eu podia estar contaminado, porque os sintomas se agravaram. Vejam os senhores e senhoras para reforçar essa questão da responsabilidade de cada um. Eu, muito provavelmente, me contaminei no aeroporto, passei por três aeroportos para chegar aqui em Belo Horizonte, saí de Brasília, passei em Viracópolis, cheguei em Confins. Apesar de todo o meu rigor, eu passei um dia viajando, eu tive que almoçar em aeroporto, em algum momento desse eu me contaminei possivelmente. Ninguém do grupo do ministério que estava na meu convívio diário, o período que estive lá, testou positivo. Eu andei com pessoas no carro, um dia ou dois não testaram positivo. Meus familiares, porque a gente já vinha praticando as medidas de isolamento dentro de casa, porque eu estava viajando, estava no front, então a família já estava com as suas rotinas alteradas. Ninguém na minha casa testou positivo. O que eu quero dizer com isso é que a obsessão com a máscara, a obsessão com a higienização das mãos, água e sabão, álcool gel se não puder, a obsessão com o distanciamento social que é dolorido demais, não abraçar as pessoas, não ter contato, cumprimentar desse jeito ridículo com o cotovelo, mas a verdade é que essas medidas, segundo já pesquisas importantes, elas reduzem em dois terços a transmissibilidade. E eu sou testemunha que elas funcionam, porque em algum momento eu negligenciei algum contato com alguma substância, com alguma superfície e me contaminei. mas a minha máscara e os meus cuidados permitiram que ninguém do meu convívio se contaminasse. Então, cabe sim a cada cidadão, a cada cidadã, a sua parcela de contribuição, a sua consciência cívica, porque esse é um movimento cívico, esse enfrentamento é da nação brasileira para poupar a vida de brasileiros. E nós temos que cobrar das autoridades as respostas do ponto de vista orçamentários, de estruturação de serviços, mas vejam, senhores, até dois terços de transmissão ela pode ser mitigada com medidas individuais. Medidas individuais corretas de todos fazem que nós tenhamos um grande exército, uma força coletiva em defesa da vida. Fica aqui a minha comunicação, não é uma gripezinha, não é uma coisa passageira, 5% das pessoas que foi o meu caso tem casos graves e correm risco de vida e nós já perdemos milhares de brasileiros que eram pais, irmãos, mães, avós e essa dramaticidade exige de todos nós respeito, solidariedade e proatividade. Muito obrigado pela contribuição, pela oportunidade da contribuição. muito obrigado Antônio Jorge pelos esclarecimentos, pelas informações. Dando continuidade o registro das presenças dos colegas parlamentares, deputados que acompanham essa reunião, o primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes, a deputada Andréia de Jesus, o deputado Betão, deputado doutor Jean Freire, também o deputado doutor Paulo, deputado Elismar Prado, deputado Fernando Pacheco, deputado Gleicon Franco, deputado Gustavo Mitre, deputado Leonidio Bolsas, deputado professor Wendel Mesquita, deputado Betinho Pinto Coelho, deputado Coronel Sandro, deputado Mauro Tramonte, deputado Dorgal Andrada, deputado Noraldino Júnior, deputada Beatriz Serqueira, deputado repórter Rafael Martins, também o deputado Tiago Cota, a deputada Laura Serrano e deputado Bartô, também deputado Marquinho Lemos. Agora, nesse momento, com a palavra para para seu pronunciamento, suas considerações, deputado Carlos Pimenta, presidente da Comissão de Saúde, que é disporado o prazo de cinco minutos. Boa tarde, presidente Cristiano. Boa tarde, o nosso colega, ex-deputado Antônio Jorge, ex-secretário de Estado da Saúde. É bom vê-lo já no campo de batalha, trabalhando, como o senhor sempre fez, durante toda a sua vida, e mesmo depois de passar por um aperto muito grande, ao ter sido contaminado pelo coronavírus em trabalho. Ele estava cedido pelo Estado de Minas Gerais ao Ministério da Saúde e, de uma maneira inesperada, contraiu o vírus, o coronavírus, tendo que ficar internado por cinco dias e nós, sete dias, nós ficamos aqui temerosos, aflitos, porque sabemos o quanto o senhor fez por esse Estado, o quanto o senhor trabalhou pelo Estado de Minas Gerais. Então, é bom vê-lo recuperado e cuidando da sua vida, da sua família e cuidando também dos interesses de Minas Gerais. Haja visto o que está aqui hoje nos proporcionando com essa visão global do coronavírus, da Covid, e de uma maneira muito especial aqui do nosso Estado. Presidente Cristiano, eu vou fazer duas, três intervenções com o secretário e depois eu peço ao senhor, peço ao senhor que me permita também encaminhar algumas questões de alguns deputados que fizeram perguntas e, de maneira muito especial, a liderança do Bloco São Minas Gerais, porque ele não tem esse bloco, é o único que não tem assento na Comissão de Saúde e é justo que eu faça as perguntas por ele. Meu caro Antônio Jorge, eu quero iniciar, a senhora explanou muito bem, eu acho que o grau de informação da população de Minas Gerais, ele está bem avançado, é muito importante porque uma das maneiras que a gente tem de combater a Covid e de ver essa epidemia aqui no Brasil, uma pandemia mundial, acabar logo, é exatamente tomando medidas importantes e isso nós estamos fazendo. o Brasil está fazendo, alguns locais mais, outros locais menos, mas eu queria que as minhas perguntas, elas fossem direcionadas aqui para o nosso Estado. Então, a imprensa nos últimos dias, ela tem noticiado em manchetes, basicamente, dois fatores que eu gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho mais. o primeiro fator é o baixo número de testagens que estão ocorrendo aqui no nosso Estado. Ontem mesmo, nós tivemos oportunidade de falar um pouco sobre a testagem em Minas Gerais, mas eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais como é que está acontecendo. esse baixo número de testagem, Antônio Jorge, é por falta do teste, dos equipamentos, dos pequenos equipamentos de teste, que não custa muito caro, no exterior, pouco mais de dois dólares ou três dólares, e quando chega aqui no Brasil, já chega aí a mais de cem reais, é falta dos testes para poder ser aplicado à população? ou é a falta, esse no caso, o teste rápido, porque o RT-PCR, ele é um teste moleculado, é um teste mais demorado, ele é mais sofisticado, ele demanda equipamentos melhores, laboratórios preparados. Então, está faltando o teste, o RT-PCR, aqui em Minas Gerais, por que a nossa testagem está tão baixa? e o que é que tem que ser feito para melhorar, para que a gente possa alcançar, pelo menos, outros níveis, de outros estados brasileiros, que estão bem acima do estado de Minas Gerais? É a falta do teste, ou uma demora dos laboratórios, em processar esses testes? Nós tivemos aqui representantes da FUNED, e a FUNED, diz que estaria preparado para fazer agora, atualmente, quase em torno de 2 mil testes por dia, e nós teríamos ainda alguns laboratórios que foram homologados, mas que não estão funcionando por falta dos insumos. Como exemplo, eu cito mais uma vez, o laboratório do Hospital Universitário, de Montes Claros, que é ligado a Unimontes, uma instituição estadual, pública, e o laboratório está prontinho para poder receber esses testes, inclusive com equipamentos. E até agora não funcionou por falta de treinamento do pessoal e por falta de insumos. O segundo questionamento que eu faço é relacionado a subnotificações. A gente está vendo aí o próprio presidente, o deputado Cristiano, ontem, ele citou, e em parte nós concordamos, de que as subnotificações, e como exemplo, foi a síndrome respiratória aguda grave, em 2019, em torno de 1.500 mortos, em 2019, em torno de 200 mortes. E em 2020, nós estamos aí no mês de maio, 1.500 mortes. Então, esse aumento súbito, o que que, por que que se deu isso? Foi subnotificações da COVID ou foi uma, vamos dizer assim, um método diferente que está sendo usado agora para poder incluir outras patologias pulmonares, como síndrome respiratória aguda grave. Isso nos incomoda muito. por último, Antônio Jorge, eu queria que o senhor falasse da sua experiência pessoal. O senhor foi secretário de Estado, por sinal, um dos mais bem preparados secretários que nós tivemos em Minas Gerais. Nós tivemos um momento muito bom aqui em Minas Gerais, com grandes programas, as coisas acontecendo, e a gente está vendo agora que tem dificuldades enormes, dificuldades para poder implementar uma política, talvez por falta de recursos, por falta de estrutura. Então, eu queria que o senhor pudesse analisar a atuação da Secretaria de Estado da Saúde diante dessa epidemia, uma vez que a gente tem números, não vou dizer confortáveis, mais números que nos tranquilizam um pouco mais em relação a outros estados. Isso, de fato, está acontecendo ou nós podemos esperar momentos mais delicados e mais difíceis? São os meus três questionamentos. Agora, Cristiano, se o senhor me permite, eu tenho aqui cinco perguntas. Uma delas foi feita pelo nosso colega o Gleicon, o Gleicon Franco. Ele é médico, um excelente deputado, pessoa preparada. Ele faz o seguinte questionamento. Boa tarde, caro amigo deputado e ex-secretário Antônio Jorge. Primeiro, gostaria de agradecer a sua inestimável contribuição devido à sua vasta experiência nesta área, uma vez que foi secretário de Estado de Saúde e, nesta casa, fui testemunha de que defendeu as nobres bandeiras da saúde. Pergunta, o Poder Executivo elaborou o programa Minas Consciente, que está propondo a flexibilização do isolamento. Qual a sua opinião em relação a esta flexibilização? O senhor concorda? Quais os motivos? Os estudos que embasaram o programa são científicos? Uma pergunta. Sem fazer a testagem, há segurança científica para fazer esta flexibilização? os critérios adotados para embasar o programa nos dão garantia para a flexibilização? Quais são as novidades científicas que existem no momento que justificam a flexibilização que não existia há quatro semanas atrás? E, por fim, com sua experiência de secretário de Estado de Saúde, o senhor tomaria alguma medida diferente das que estão sendo propostas? Mais ou menos a mesma terceira pergunta que eu fiz ao senhor. Ele na pergunta. Muitos têm falado sobre as barreiras sanitárias e de deslocamento populacional em vários estados do Brasil, inclusive os lockdowns para conter a disseminação do vírus. Minas Gerais ainda não adotou essas ações. O senhor acredita que tais providências serão necessárias? Ou seja, o lockdown aqui em Minas Gerais? Agora, as perguntas do bloco Sou Minas Gerais, liderado pelo companheiro Gustavo Valadares. Eu estou fazendo agora as perguntas de outros colegas de outro bloco. Achou que tem aí? Mas eu gostaria de fazer a leitura para que pudesse ser de conhecimento. Em 26 de maio, foi noticiado pelo G1 que Minas registrou em 2020 1.250 mortes por sinais respiratórios. É a mesma pergunta que nós fizemos. Não vou ser redundante. Segundo, o senhor considera razoável o número de testes para COVID-19 realizados no Estado? Também está mais ou menos dentro das perguntas. Terceiro, considerando a complicada situação financeira do Estado, quais estratégias o senhor sugere para melhor aplicação de recursos da saúde neste momento? E, por fim, em relação à distribuição de EPIs, quais as estratégias utilizadas que o senhor considera e que tem dado certo e que outras estratégias o senhor indicaria? São as perguntas do bloco o senhor Minas Gerais. Muito obrigado, Cristiano. Apenas para registrar ainda a presença dos seguintes deputados. Nessa reunião, o deputado João Leite, o deputado professor Irineu, o deputado João Vitor Xavier, o deputado Léo Portela, o excelentíssimo senhor líder do bloco Democracia e Luta, deputado André Quintão, o deputado Charles Santos, o deputado Oswaldo Lopes e deputado Inácio Franco, líder da maioria. Com a palavra, o senhor Antônio Jorge para as respostas dos questionamentos. Cumprimentar a todos os deputados aí remotamente. Deputado Carlos Pimenta, são muitas questões, algumas que seguramente nós teríamos técnicos mais balizados para aprofundar, mas de um pouco da nossa experiência, eu começaria comentando a questão da testagem. Vossa Excelência falou com muita pertinência, é médico, é muito importante distinguir, nós temos dois tipos de teste, uma metodologia que é o PCR que identifica o vírus, ele faz uma cópia de um pedaço do vírus, o RNA, amplifica aquilo e diz, olha, isso aí é Sars-CoV-2 é o novo coronavírus. Então, é muito específico e ele faz o diagnóstico de forma muito assertiva e ele faz diagnóstico, os outros testes não fazem diagnóstico. Os outros testes são os testes imunológicos que podem ser feitos em bancada, no laboratório ou através de teste rápido, que está dando essa confusão muito grande, interpretações, farmácias fazendo e ele, teste imunológico, seja um kit de teste rápido ou de bancada, ele vai medir a resposta do organismo à presença do vírus, que é a produção de anticorpos, mede a resposta imunológica. Então, o teste em questão que está todo mundo percebendo o estrangulamento, ele tem duas utilidades muito distintas e nós precisamos dos dois do ponto de vista do interesse da sociedade. Minas Gerais, eu não tenho os dados atuais, mas vinha uma fila muito grande de testes de PCR para confirmar diagnóstico, uma fila grande, um represamento grande, aí era preciso atualizar, essa informação eu não a tenho, mas até 10, 15 dias atrás era uma fila muito grande, então isso tem uma relação direta com a sua identificação, porque se eu tenho paciente internado, eu tenho quase mil casos a mais de síndrome respiratória aguda grave de um ano para outro. É listo, legítimo, o raciocínio pensar que parte dessa quantidade de pacientes a mais seja o COVID e para entrar na estatística oficial precisa da confirmação laboratorial, então isso é lógico que afeta, não é uma subnotificação que muita gente interpreta de forma maldosa, conspiratória, uma subnotificação dolosa, não, é do processo de trabalho, se nós temos um estrangulamento na testagem, eu não confirmo, se eu não confirmo, um daqueles vão ser confirmados só a posteriori, no momento que eu estou vivendo eu posso ter um conjunto de casos subnotificados que de resto existe em maior ou menor grau em todo lugar do mundo, sempre um delay muitas vezes dos pacientes, número de pacientes internados e a sua confirmação diagnóstica. Minas, um bem-disto deputado, precisa alargar os pontos de execução de exames. Dois exemplos, Montes Claros, Universidade, tem o equipamento para fazer o PCR, Juiz de Fora, tem dois ou três pontos para fazer o PCR, além da Universidade, a própria Embrapa, que tem um laboratório de segurança, de Biossegurança 2, Embrapa H de Leite, Juiz de Fora, tem três equipamentos para fazer leitura. O que é que todo mundo precisa? Tem os técnicos treinados, precisa dos insumos, quem faz insumos, farmanguinhos, distribui para quem? Para os estados. Então, eu acho que se o estado aqui tem fila para fazer exame e tem gente competente e outros equipamentos que podiam estar lendo esses exames, centraliza os kits, Então, eu acho que era preciso aumentar os insumos para esses estabelecimentos que têm certificação no interior de Minas que podem fazer. Vai diminuir esse delay, vai aumentar a notificação e vai dar segurança para os médicos também no manejo clínico que vão ter um diagnóstico mais rápido dos seus pacientes. Em relação ao teste imunológico, ele faz parte da estratégia, está diretamente ligada à estratégia da flexibilização. Nós temos que ser muito razoáveis, e partindo do ideal para o possível, para a realidade. Se nós não temos condição de universalizar uma testagem em massa, ou financeira, ou por logística, acesso aos testes, a gente tem que pensar em metodologias que eu possa usar esse teste da forma mais inteligente possível. E o teste rápido, como ele mede a resposta imunológica, ele só dá positivo depois de 8 a 10 dias dos sintomas iniciais. então muitas vezes é utilizado porque alguém se afastou do trabalho, teve que ir para a quarentena, não sabe a condição sorológica, não sabe se é Covid, mas com 7, 8 dias ele testa, deu negativo, ele pode voltar ao trabalho. Essa é a perspectiva dos trabalhadores de saúde também, é muito importante, porque a força de trabalho é o primeiro batalhão que se contamina, mas não se contamina só com Covid, nós estamos na época do influenza, na sazonalidade da gripe. Então muita gente da força de trabalho de saúde necessária para a sociedade está afastada e muitas vezes não é Covid. E se não for influência grave, ele pode voltar com alguns dias. Então o teste é importante para os trabalhadores, proteger os trabalhadores, para os policiais que estão na rua, mas ele pode ser utilizado com inteligência, deputado Carlos Pimenta, como se faz em pesquisa eleitoral. Nós podemos, por amostragem, testar a sociedade assintomática, porque como nós vimos, 80% das pessoas não têm sintoma. E saber da condição sorológica de determinado território por amostragem, igual se faz em pesquisa eleitoral, com significância estatística. Então eu tenho uma quantidade de testes, distribuo isso com significância estatística no território e vou medir. E vou dizer, olha, a minha população, a gente não sabe, mas ela tem uma condição sorológica de defesa já de tantos por cento. Eu tenho mais segurança para flexibilizar. Ou eu vou tomar um SUS e falar, nossa, testei e ninguém passou pelo vírus. A minha vulnerabilidade, lembra da equação lá atrás, é muito maior. Não está na hora de eu abrir. Então se a gente puder ter mais teste e está barateando, a crise da Europa diminuindo, a pressão sobre a China, porque 95% da produção é chinesa, é outro descalabro que nós estamos vendo, o mundo de joelhos para a China, porque todo mundo abandonou a produção dessas coisas mais baratas. Então, algumas baratas, mais sofisticadas, mas com a pressão da Europa diminuindo, nós vamos ter mais acesso, os kits já começaram a baratear, os kits rápidos, e é muito importante que a gente compre, sim, mais kits, tenha mais testagem, pense em estratégias inteligentes para identificar a condição sorológica de determinado território e ter segurança se pode abrir ou não pode. Eu não tenho dúvida que o governo do Estado está fazendo tudo o que pode, as pessoas que estão nas secretas de saúde, todas são pessoas corretas, técnicos, capazes, que estão trabalhando, eu tenho muita convicção, com muito denodo, dando tudo de si, mas é preciso que a gente sempre procure na crise fazer um pouco mais, e um pouco mais é aumentar a testagem em Minas Gerais, e eu não posso me conformar, nós temos o segundo pior resultado de testagem per capita do país, e nós não somos a segunda pior economia, então acho que nós temos espaço para aumentar a nossa testagem, e tem mercado hoje, deputado Carlos Pimenta, para comprar. A outra questão colocada por V. Exª, eu já falei, tem relação com essa subnotificação, seguramente não há uma subnotificação dolosa, não há nenhuma artimanha, nenhuma estratégia, acho que as autoridades sanitárias têm dado demonstração de muita retidão com a sociedade, com muita transparência, mas é fato, se nós estamos aumentando muito as SRAG, as síndromes respiratórias agudas graves, é legítimo pensar que parte disso é COVID, e só vamos saber quando a gente tiver o teste, e a notificação vai aumentar. há poucas semanas, São Paulo fez um mutirão para acabar com a sua fila, e os casos explodiram, não, não foram os casos que explodiram, os casos estavam todos represados, faltando a confirmação, aí naqueles dois dias deu uma curva imensa, porque não teve mais gente doente, faltava notificação, então esse é um delay que resolve aumentando a notificação, e quero insistir que são dois testes, duas estratégias, duas finalidades totalmente distintas, eu acho que em Minas precisa ter muito pé no chão, o Brasil é um território continental, a França teve esse flagelo, nosso estado é o tamanho da França, nosso país tem realidades distintas, então é muito importante ter a dimensão de que passado o flagelo de São Paulo, do Rio de Janeiro, Pernambuco, Fortaleza, Manaus, nós teremos a migração para outros territórios, isso é inevitável, eu quero insistir, a doença é inevitável, a mitigação do dano é possível, mas a doença é inevitável, e é importante que nós mineiros não fiquemos muito confortáveis, eu acho que assim, não podemos, uma certa aflição é importante, porque a nossa capacidade de resposta assistencial é muito menor que São Paulo, de nos preparar para uma resposta assistencial, somos um estado mais pobre, criação de leites excepcionais vai ser mais difícil, então lógico que as medidas não farmacológicas, continuam sendo muito estratégicas, nós temos que pensar isso com razoabilidade, deputado Cristiano, todo ano o influenza começa por Manaus, dois meses antes quase, é uma característica da eco-sanitária, então nós temos sempre crise em Manaus do H1N1 antes, depois vem o sudeste, e por último vem o sul, a sazonalidade da gripe lá é mais para junho, julho, então vejam senhores, é natural pensar que essa migração do vírus também possa estar acontecendo, nós tivemos Manaus, a primeira crise, São Paulo, Rio de Janeiro, e não chegamos à crise do sul ainda, e vai coincidir com o inverno mais forte, então eu acho inevitável que o sul tenha nos próximos meses um alargamento do número de casos, quando São Paulo e Rio vai ter resolução da sua curva, então nós teremos momentos distintos no Brasil, e nada nos impede de imaginar que nós tenhamos também um momento de agravamento em Minas ainda, então não vamos nos regozijar que nós somos muito bacanas porque não temos muitos casos, porque isso pode ser um comportamento dos vetores da epidemia e muito menos pelas nossas ações, seguramente, seguramente, Minas deu um exemplo, a capital especialmente, com isolamento social muito rígido, alguns prefeitos talvez possam ser criticados no futuro pelo excesso das suas medidas, mas em crise, e quando a gente precisa ser humilde porque desconhece tantas particularidades dessa doença, errar por excesso, errar por precaução, não é uma coisa grave e seguramente é uma tentativa de proteção, então eu acho que nós ainda precisamos manter muita vigilância em Minas Gerais porque talvez o pior ainda esteja por vir. Cumprimentar o amigo Glauco, ah, mas o deputado Carlos ainda fez mais uma pergunta, sobre a conduta da Secretaria de Estado de Saúde, quero mais uma vez deixar claro o meu respeito e ideias diferentes, seguramente, são legítimas que a gente possa ter, mas acho que não me cabe, eu tenho uma questão ética, fui gestor, de comentar as ações da Secretaria de Estado de Saúde. Os números são verdadeiros, não há nenhuma falta de transparência, a subnotificação se existe é por causa do delay dos exames, e eu responderia ao amigo Glauco, o deputado Glauco, que o Minas consciente do que eu tive acesso, que foi através da leitura daquilo que foi publicizado, eu acho que é um programa muito engenhosamente preparado para dizer que as situações epidemiológicas impõem distintas situações de circulação de pessoas na atividade produtiva, então eu acho que é uma ótima sugestão, para quem não conhece o programa de Minas Conscientes, está muito bem exposto no site do governo do Estado, se dividiu em quatro clusters de atividade econômica, que chamaram de ondas, a onda essencial na minha opinião que é a onda verde, ela é muito extensa, eu acho que tem muita atividade essencial ali que podia ser mais restrita, mas enfim, é uma ótima medida, uma ótima metodologia, eu quero parabenizar a equipe lá que trabalhou nessa proposta, eu acho que falta talvez refinarmos os gatilhos dessas ondas, deixar mais claro, quando que a gente parte de uma situação, que eu estou só com o serviço essencial, para uma situação em que agora é a onda branca, que é a segunda onda que eu flexibilizo mais alguns segmentos do comércio, algumas atividades produtivas. Esse gatilho, pela visão do governo do Estado, seria uma análise do número de casos da incidência por 100 mil habitantes pela capacidade instalada, então se eu tenho muitos casos, mas ainda tenho muita ociosidade na minha capacidade instalada, eu posso me permitir flexibilizar porque eu tenho condição de dar resposta se houver um aumento, mas ao contrário, eu tenho poucos casos, mas não tenho capacidade de resposta quase zero, eu não posso flexibilizar porque eu não tenho onde levar as pessoas se elas precisarem, então é uma medida engenhosa, só que eu discutia com amigos outro dia da área de saúde, que para o nível local a aplicabilidade disso é difícil, porque há muitas variáveis nisso, esses leitos são os leitos locais, os leitos regionais, as nossas macro-regiões são muito grandes, são maiores que muitos países europeus, então talvez o recorte de configurar essa abertura não possa ser a macro-região, mas se é a micro-região nós vamos computar os leitos e essa flexibilização só quando esgotar a capacidade local ou a capacidade total, então eu acho que o Minas Consciente ele dá um passo importante, a sociedade está adoecida economicamente, então precisa pensar em regramentos com segurança sanitária, a proposta do governo do estado ela mescla isso porque ela reconhece a condição da incidência e a condição da capacidade instalada para dizer da migração, mas eu confesso que mesmo eu que sou muito atento aos textos técnicos encontrei dificuldade de ajudar um pequeno município a viabilizar operacionalmente a sua metodologia, então acho que é preciso refinar um pouco mais, debater isso mais e eu tenho sentido uma ausência grande do COSEMES nesse debate, não por negligência do COSEMES, mas talvez por uma metodologia de participação maior dos municípios nessa metodologia, mas é um caminho, agora não opino de maneira nenhuma se está certo estar nessa onda ou naquela onda é uma realidade local e é importante pensar a flexibilização não com política global para o estado mas com políticas locais ou regionais, então é de se aplaudir os prefeitos que entendem que estão sob um risco e tomam uma medida mais radical de isolamento como fez Belo Horizonte e para vocês terem uma ideia nós temos muitos municípios com mais casos que Belo Horizonte infelizmente o painel deputado cristiano de casos ele dá um número absoluto mas nós devemos medir a incidência relativizando pelo número da população então quando nós fazemos isso que é a incidência por 100 mil habitantes ou por um milhão de habitantes nós vamos ver que Santos Dumont Juiz de Fora cidades ali do entorno cidades do Triângulo Mineiro como Uberlândia tem muito mais casos por 100 mil do que Belo Horizonte e aí é preciso analisar as estratégias que cada um tomou então deputado Glaico um querido amigo acho que eu respondi sobre barreira sanitária depende dos territórios essas barreiras sanitárias de apontar um termômetro a sua testa eu acho que é assim uma medida que muito mais tem um efeito de nos lembrar que nós estamos numa crise e precisamos redobrar os nossos cuidados do que um caráter efetivo porque a transmissão ela é grande antes dos sintomas antes de eu ter sintoma eu estou transmitindo então muitas vezes eu não tenho sintoma eu estou transmitindo então perguntar se o cara está com febre e fazer disso um impedimento para ele ir ou vir não faz muita diferença mas eu acho que mostra uma diligência uma preocupação uma lembrança você está entrando numa cidade que está preocupada com Covid lembre da sua máscara então eu apoio essas medidas sem que a gente tenha nelas uma ilusão ou uma hiperestimativa de que isso vai resolver a crise mas elas impactam muito esse sentimento cívico de que nós temos um esforço comum eu passei chegando a Belo Horizonte por uma barreira sanitária na Nossa Senhora do Carmo e achei bacana não é efetiva porque eu posso estar sem febre e estar transmitindo mas mostrou que a cidade está contingenciada parabéns ao prefeito Calil de tomar sua medida acho que tudo isso é válido eu acho que eu respondi a todas as suas questões e a fala da testagem eu quero concordar com o deputado Glaico acho que o aumento da testagem imunológica nos daria mais segurança onde pode flexibilizar onde não pode então acho que vale o esforço do Estado para tomar uma iniciativa não ficar esperando o Ministério o Ministério nós estamos no terceiro ministro em pouco mais de três meses então é preciso que um grande Estado como Minas Gerais tome aí suas diligências para aquisição direta de mais testes e aumentar a testagem da população e ter mais segurança sobre a flexibilização em relação às perguntas do bloco sou Minas Gerais eu acho que já falamos da questão da notificação das SRAGs que estão maiores do que o ano passado e é legítimo pensar sim que isso tem casos de Covid aí estão subnotificados mas quero insistir não por ausência de transparência não por nenhum ato doloso é porque nós temos um gargalo de testagem precisamos aumentar o número de testes eu acho que o número de testes está baixo para a nossa necessidade só dizer que nós somos o pior índice per capita de testes do país a situação financeira do Estado é notória então o que o Estado pode fazer o que um grande Estado pode fazer com Minas Gerais ganho de escala então se consorciar os municípios para resolver no atacado seus problemas de insumos de logística esse é o papel do Estado o Estado pode não ter dinheiro para comprar mas é uma potência econômica com todas as suas dificuldades perto dos pequenos municípios de Minas então o Estado garantir atas de registro de preço garantir logística de insumos lógico que isso são papéis que o Estado pode e deve cumprir a favor da sociedade mineira para que obviamente 853 lutando sozinho 853 lutando juntos o resultado vai ser melhor do ponto de vista econômico da eficiência e essa coordenação tem que ser feita por Minas Gerais não é pelo Ministério mesmo e acho que isso pode ajudar muito aos municípios e o que eu disse vale para a questão das distribuições dos EPIs também felizmente vocês sabem que é Juan que foi o epicentro do início da epidemia depois da pandemia fabrica quase 90% das máscaras cirúrgicas do mundo então você imagina Juan fechado três meses o que aconteceu com o abastecimento da EPI então tudo isso afetou muito todas as nações a nossa capacidade de compra perante estados europeus e americanos é muito menor nós ficamos para trás mas eu sinto que está se restabelecendo uma certa decência nos preços e uma certa um fluxo maior de EPIs eu acho que aqueles primeiros momentos foram muito mais graves de exposição e agora se faltar EPI é muito mais por deficiência de gestão do que de falta de insumos internacionais que isso está superado obrigado Antônio Jorge a presidência registra ainda as presenças dos deputados Oswaldo Lopes deputado Cássio Soares líder do bloco liberdade e progresso e deputado sargento Rodrigues e agora nesse momento com a palavra o deputado Elita Arquini membro efetivo da comissão de saúde para suas considerações e questionamentos pelo prazo de cinco minutos Boa tarde presidente Cristiano de Silveira é uma alegria vê-lo aí comandando a nossa assembleia um bom momento de crise um mau momento de crise mas um bom momento para nós tomarmos as nossas providências e trabalhar o deputado Antônio Jorge ex-deputado e também ex-secretário de saúde com larga experiência boa tarde também Jorge nós estamos felizes por servir aqui nos ilustrar e trazer seus conhecimentos que já de longa data você tem desempenhado a frente da secretaria no ministério agora acumulando experiência e boa tarde ao nosso presidente Carlos Pimenta juntamente com os nossos companheiros da comissão de saúde e os senhores deputados e deputados que nos assistem nesse momento eu queria apenas aqui eu ouvi bem a sua exposição a sua cosmovisão Antônio Jorge que muito ilustra o seu ilustra a todos nós trazendo seu conhecimento dessa evolução de epidemia SARS-1 essa epidemia do oriente que trouxe contribuições e agora essa epidemia pan-epidemia as outras são pan-epidemia mas ceifaram relativamente em relação a essa um número de mortes bem menor e com essa pan-epidemia que já virou um pandemônio também até político nós ficamos preocupados com isso porque estão desviando o foco da coisa em toda fala sua eu gostei muito daquilo que você falou de crise de gabinete para enfrentar a pandemia e exatamente essa crise de gabinete pelo que eu entendi é cada município em cada região não é isso? exatamente em cima daquilo que vocês contribuíram e que eu também assisti lá na Secretaria de Saúde a estrutura do SUS o SUS agora veio à tona na minha opinião e ele será mais valorizado pelos governantes destinando mais recursos porque a estrutura do ponto de vista formal e até do ponto de vista material está pronta do ponto de vista material do ponto de vista de recursos humanos sempre deixou a desejar então nós eu fico observando e apenas eu queria falar sobre exatamente isso que na crise do gabinete contando com a estrutura nos municípios cada região através da superintendência juntamente com os prefeitos pode resolver pode combater melhor essa pandemia no dia a dia com equipe multidisciplinar principalmente dos próprios profissionais de saúde e também com essa visão dessa economia aí que está brigando muito com os recursos da saúde a economia é importante mas nessa hora a vida é muito mais importante então isso aí me ilustrou muito e exatamente devido a experiência larga experiência que você tem e também como deputado foi bastante atuante brilhante aí na nossa na nossa assembleia legislativa com relação eu noto alguma coisa assim com relação a essas confusões que eles estão essa esse conflito que está trazendo essa coisa ideológica implicando às vezes nas condutas então eu acho que a Secretaria de Saúde não sei eu queria perguntar você acha que cada Secretaria de Saúde de cada estado no gabinete de crise devia de orientar melhor assim ter uma posição firme ó o protocolo é esse esse tem que ser seguido mas logicamente devido às circunstâncias de cada região de cada município maior e menor também ter o seu gabinete de crise em contato permanente essa 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 coisa de mão dupla com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde emitir posições também ela tem passado mas esse problema da hidroxicloroquina e da cloroquina está trazendo muito problema muita confusão né então perguntaria você se seria diferente ou se é desse jeito mesmo é porque na verdade Minas Gerais está indo bem mas é lógico essa crise deve durar um ano e meio dois aí até extinguir né que ela vai descendo isso é igual aos grandes vases que vão passando para os pequenos e então nesse gabinete de crise é foi adotado lá no Ministério foi é uma pergunta e foi por aí que vocês criaram uma coisa assim você deu muita ênfase a isso e isso parece que é o que é o vamos dizer assim o braço mais forte no caso da administração então eu gostaria só de que você falasse um pouco mais desse gabinete de crise com relação a estrutura que cada estado tem ok então qual a palavra Antônio Jorge o Ministério da Saúde já tem uma maturidade muito grande do ponto de vista de crise epidemiológica e tem os centros operacionais os COEs né que também existem a exemplo nos estados que devem ter uma articulação e também os municípios alguns municípios têm os seus centros operacionais mas eles são muito ligados à vigilância epidemiológica eles cumprem um papel muito importante é um desses eixos do gabinete de crise mas a crise aqui especialmente na Covid ela tem repercussões muito amplas do ponto de vista social e econômico então esse gabinete de crise ele pode ser alargado com outros atores então o doutor Cadenas que esteve fazendo essa provocação no ministério acabou nos ajudando ajudando o país em Manaus ele estava lá através de um programa de cooperação com o Hospital Sírio-Libanês e está levando essa visão de organização de gabinetes de crise o ministério tem organizado através de um grupo de trabalho que tem dois notórios mineiros aqui doutor Elfro e doutor Razível organizando várias gabinetes de crise hospitalares hospitais importantes do país o seu grupo lá do Sírio-Libanês mas essa visão que o doutor Cadenas deixou e que eu tenho adotado ela doutor Elia ela principalmente ela disse o seguinte para os governantes olha situação excepcional está exigindo uma estrutura excepcional montem um gabinete de crise para que haja uma governança específica dessa crise com essas características de gestão de crise comando único resposta rápida sem ficar no debate do consenso interminável que as pessoas estão morrendo se for errar errar logo e com aqueles componentes que nós expusemos aqui que tem comunicação tem gestão operacional da saúde tem logística tem financeiro tem área social nós temos que cuidar muito dos amortecimentos sociais nessa crise principalmente voltar a falar em segurança alimentar que a gente deixou essa agenda uma agenda que já foi muito cara ao país precisamos pensar nisso então esse gabinete de crise é uma estrutura que se monta e que acaba com a crise e ela não interfere na governança nós não falamos aqui dos efeitos colaterais do covid do ponto de vista sistêmico na própria saúde a mortalidade domiciliar doutor Eli deputado Eli aumentou os hospitais estão vazios ninguém está fazendo prevenção de câncer no que vem nós vamos ter uma incidência aumentada de câncer ninguém está fazendo exame diagnóstico todo mundo tem medo não sem motivo tem medo de ir ao serviço de saúde e com isso muitas coisas estão piorando na saúde em geral e a saúde não pode trabalhar sua estrutura perene só para o covid então deve ter uma estrutura que cuide do covid com gente que além da saúde eu quero insistir comandantes da área de defesa civil gente habituada a fazer gestão de catástrofe que está acostumada com logística deve cuidar disso em parceria com os organismos estatais principalmente da saúde e a saúde não descuidar do seu feijão com arroz mortalidade intradomiciliar em São Paulo aumentou mais de 20% as pessoas estão morrendo em casa porque tem medo de ir para o hospital o número de infartos aumentou reflexos também morte violenta por homicídio aumentou então essas coisas não vão deixar de acontecer e nós não podemos ter toda a estrutura governamental focada só na covid porque o mundo continua existindo então talvez uma sugestão que fica para os municípios e para o próprio governo do estado uma humilde contribuição é a exemplo do que foi feito muito orientativo sobre o Minas Consciente também usar a força do governo do estado e a sua capilaridade fazer chegar uma boa mensagem de como os municípios devem se organizar em gabinetes de crise para o contingência da crise porque muita gente está bem intencionada mas não sabe como fazer e muitas vezes para a prefeitura para fazer uma coisa que a prefeitura não pode parar então eu acho que foi para mim um aprendizado esse contato lá com os ensinamentos do Dr. Leiva através do Dr. Cadenas e acho que nessa crise a gente devia se apropriar disso para pensar esse tipo de organização a presidência registra a presença do deputado Douglas Mello com a palavra agora o deputado Dr. Jean Freire membro efetivo da Comissão de Saúde para suas considerações e questionamentos pelo prazo de cinco minutos diretamente aqui do Vale do Jequitioia boa tarde aos colegas deputados e deputadas ao colega que está aí presidindo hoje Cristiano boa tarde Cristiano boa tarde ao Antônio Jorge companheiro ex-deputado ex-secretário dizer Antônio que faz muita falta aí na Assembleia muita falta na Comissão de Saúde também independente de diferenças ideológicas que nós temos mas você é um parceiro que sempre aprendi muito com você muito mesmo e a gente tinha ótimos debates lá Dono Jorge acompanhei atentamente sua fala muitas das perguntas que eu preparei para fazer não vou fazê-las porque você já respondeu talvez até pela área por ter sido um legislador então veio de um outro âmbito de um outro patamar que os gestores talvez não vejam eu vou te fazer uma pergunta aqui encaminhada pela deputada Andréa de Jesus Ana Paula e a Leninha é uma temática inclusive que nós temos denunciado muito falado muito que o vírus tem sido mais letal nos negros no Brasil mas fica a dúvida se a letalidade do vírus foi a questão assistencial histórica histórica né a questão social né que acomete a população negros mas eu queria saber inclusive nós vamos botar um projeto aí interessante amanhã de autoria delas três também qual na sua posição qual na sua opinião qual a relevância da produção de dados em saúde com os devidos marcadores para subsidiar a tomada de decisão dos gestores dizer da FUNED se você acha nós estamos vendo aí uma realmente uma subnotificação em todo o país e em Minas pesquisa mostra que proporcionalmente a subnotificação é quatro vezes maior do que no no país né e nós temos uma instituição seríssima como a FUNED né que não se você acha que não é a hora e eu lembro que você defendia muito e eu continuo aí também defendendo essa pauta que é a questão dos lucros da FUNED não ir para um caixa único né se não é a hora da FUNED de uma vez por todas ser mais empoderada né ela que é fundamental nós temos uma instituição seríssima de uma relevância importante nesse estado se já não é passada a hora dessa instituição ter o seu devido valor e se você acha que nesse momento ela está sendo também valorizada como deveria ser a deputada Marília Campos pergunta se o que que você acha da flexibilização em Belo Horizonte nesse momento você acha que estava na hora e quais os impactos dessa flexibilização em toda região metropolitana nesse contexto eu quero complementar aqui e aproveito e te pergunto também eu vejo a posição do prefeito Calil realmente muito diferente fazendo a comparação com o governo do estado e a gente vê que o governo do estado que leva os louros quando fala alguma coisa a nível nacional que Minas estão aí os dados que estão aí por causa do governo do estado eu tenho feito essa mesma fala que você disse aí que a curva no momento que ela ir formando um platô ou decaindo nos outros estados nós temos que estarmos preparados porque aí é uma grande possibilidade dessa curva inclinar para Minas Gerais isso é real é fato é sanitário isso é epidemiológico é assim que funciona a gente sabe disso nessa linha e você acha que o estado de Minas Gerais está preparado porque às vezes mostra-se hospital que não tem leitos ainda ocupados mas não só isso nós temos uma diferença regional por exemplo nós temos no Vale de Exchon e Mucuri a região de menor de maior vácuo assistencial em números de leitos por exemplo e nós estamos vendo os números crescerem no interior eu te diria por exemplo que ontem nas cidades vizinhas aqui de onde eu estou de Taubim várias cidades teve um dois casos então nós estamos vendo que começamos a crescer no interior qual você acha que era a saída para essa questão por último você esteve lá no governo federal você falou aí agora na sua fala você fala da importância dos comitês do gestor municipal realmente eu acho que o mais importante é no município é aqui que nós vivemos mas é importante uma gestão completa nacional eu queria saber de você e não é nem saber o que você se no momento que o governo discorda você está no equipe lá com o Mandetta que independente de diferenças ideológicas também a gente viu uma condução diferenciada você está naquela equipe como você se sente como a equipe se sentia tendo um mandatário maior o presidente é totalmente discordar é daquilo que você eu sei que acredita que é o certo que você acredita que é o certo e com essa última baixa agora do Wanderson se você acha que isso não pode ser maquiado que também o Wanderson deixa aqui me parece ser um cara sério um profissional sério se você acha que não pode que não corre o risco já que a gente está vendo aparelhando o estado de haver uma maior subnotificação ainda inclusive de mortes com a palavra para as suas respostas o colega Antônio Jorge saudar o deputado e dizer da minha satisfação de reencontrá-lo ainda que remotamente deputado o aprendizado foi mútuo aqui nessa casa muito respeito pelos seus posicionamentos pela sua história alguns novatos que eu não conheço pessoalmente deixar aqui a minha satisfação de receber os questionamentos e um abraço muito fraterno à deputada Marília e eu começaria deputado dizendo que nós médicos aprendemos já há alguns anos que a prática deve ser baseada em evidência então há um ramo da medicina hoje que o senhor conhece bem que é a medicina baseada em evidência mas há também um ramo da gestão que é a gestão baseada em evidência o gestor ele recebe uma delegação de algum mandatário que foi eleito e a obrigação dele ele não ganhou um alvará para fazer o que pensa ele deve procurar fazer aquilo que a melhor evidência demonstra como dizia o ministro Mandetta é muito trabalho e se é para ter fé nesse lugar também tem que ter fé na ciência acreditar na ciência então nós precisamos ter uma gestão que seja baseada em evidência e não em achismos nós vivemos infelizmente no país um momento estranho em que parece que pensar cientificamente é condenável um movimento quase antiluminista então uma coisa que é muito perniciosa para pensar em ambientes técnicos e notadamente na área de saúde em relação a necessidade de fazer uma gestão baseada em evidência é porque a melhor evidência vai nortear a melhor ação de gestão então o senhor tem completa razão quando fala que o gestor devia ter mais dados acho que não é difícil para nós tanto baseado nos dados quanto numa visão leiga do mundo concreto a vida como ela é reconhecer que nós vivemos um país de desigualdade imensa ser branco nesse país não é condenável mas reconhecer que ser branco não é um privilégio é ridículo é desconsiderar uma evidência então só o fato de estar numa classe social que teve acesso a educação a questão da cor tudo isso nos torna não privilegiados no sentido negativo mas nós precisamos reconhecer que nós temos acesso a condições muito maiores do que camadas da população notadamente notadamente os negros no Brasil que tem muito menos acesso a bens e serviços e a inclui saúde e não é por outro motivo que mesmo com dois três meses de pandemia a gente já conseguiu segmentar que morrem mais negros na pandemia e isso é fruto dessa coisa de séculos de uma desigualdade que nós teremos ainda desafios geracionais para vencer talvez a primeira coisa para vencer ao longo das novas gerações o desafio da desigualdade é aqueles que desfrutam de melhor acesso reconhecer a necessidade e a solidariedade de criar situações cada vez mais igualitárias para que todos os brasileiros indistintamente de classe e de cor possam ter acesso quero já dar um testemunho aqui pessoal eu no segundo dia de internação eu tive muita convicção que eu ia morrer porque minha saturação de oxigênio caiu muito talvez eu fiquei com medo de ir para o CTI tive uma assistência de maior qualidade eu tenho plano de saúde um hospital muito capacitado a minha médica doutora Rosângela é PHD e uma doutora em infecto imunologia essa é uma doença que quando fica grave é uma doença imunológica e eu tive a melhor assistência possível e fico imaginando e mesmo assim achei que eu ia morrer passei mal fiquei oito dias precisando de oxigênio auxiliar quando eu ia tomar um banho parecia que eu tinha corrido uma maratona então assim muito dramático e aí eu fico pensando de forma muito profunda o desespero daqueles que não tiveram como eu a condição de uma assistência diferenciada sou médico tenho um plano de saúde estava no hospital privado que me atendeu de forma exemplar agora eu fico imaginando aqueles que dependem de uma vaga e fico aguardando numa UPA como eu dizia a doença é grave nós teremos mortalidade pela COVID e isso já nos entristece demais agora assistir que pessoas estão morrendo por questão de determinada classe social porque não tiveram acesso ao tratamento constrange a todos os brasileiros e é preciso que as autoridades tenham isso em mente é lógico que nós não podemos priorizar a saúde de forma cega entender que a economia não tem que girar que é verdade que pessoas podem passar fome quero dizer que o tema segurança alimentar tem que voltar na agenda prioritária dos governos tem gente que vai passar fome aquela grande franja da população você conhece bem isso deputado que vende o almoço para comprar o jantar a pessoa que trabalha na rua o trabalho precário essa turma que tem que se preocupar com o pão do dia seguinte essas pessoas estão com a sua segurança alimentar ameaçadas e passa fome nós temos que criar condições para isso as medidas mitigatórias do governo federal são saudáveis são salutares os 600 reais é pouco mas é uma medida mas a operação disso é ruim e ela não vai esgotar toda a necessidade então precisamos muito como eu dizia antes de que haja um pensamento cívico que esse é um esforço de guerra e todos nós temos que contribuir nem que seja até com prato de comida para quem precisa mas de fato a crise desnuda ainda mais a nossa fragilidade da desigualdade a nossa fratura exposta social que é a imensa desigualdade e nós vamos ter no resultado final uma evidência muito forte de que como aqueles menos favorecidos tem dificuldade do acesso ao tratamento a despeito do grande SUS a despeito do grande sistema de saúde que nós temos a FUNED é a nossa instituição centenária por ali passaram notáveis alguns que mereciam indicação ao Nobel mas acho que a FUNED como várias estruturas do Estado ela é um paquiderme anacrônico não dá para uma era da biotecnologia do conhecimento uma estrutura ter sucesso uma estrutura científica ter sucesso numa administração direta com tantas burocracias então assim como algumas estruturas da FEMIG assim como a FUNED eu já defendia no governo quando estive defendia aqui nessa casa a sua autonomia administrativa e autonomia administrativa significa autonomia orçamentária com o passo da transferência da tecnologia da vacina para Minas Gerais Minas Gerais é que vende a vacina da meningite para todo o país isso gera centenas de milhões de reais por ano com o advento da regulamentação da emenda dos recursos da saúde emenda federal que virou a lei 141 infelizmente os governos foram obrigados a colocar os 12% na saúde mas retiraram os orçamentos próprios das instituições então de fato hoje a FUNED dá lucro para o estado e podia estar gerenciando seus próprios recursos adivinho da venda dos seus insumos e com isso ter uma enorme potência um grande tema para essa casa autonomização da FUNED do João 23 de algumas estruturas do estado que precisam ter autonomia administrativa para mais eficiência deputado Amarilha flexibilização está na hora eu acho que os mandatários locais com a sociedade devem medir essa temperatura arreglamento do Minas Consciente é muito interessante e é importante dizer que o Minas Consciente eu acho que ele precisa ser aperfeiçoado naquilo que eu chamei de gatilho da mudança de onda para que também uma onda para frente se tiver repercussão de incidência de casos de colapso do sistema o próprio gatilho que foi usado para ir para frente possa ir para trás então nós flexibilizamos em duas, três semanas tivemos o resultado voltamos a fechar a própria Coreia que é tida com todos por um êxito no enfrentamento depois de um mês fechou de novo o bar, restaurantes e boates porque percebeu que estava havendo um aumento do número de casas então eu acho que pelo esgotamento da economia pela longa quarentena que nós vivemos aqui eu acho que testar a estratégia de flexibilização é razoável mas subordinada aos dados epidemiológicos à frequência de casos e usar a mesma regra que faz abrir para fechar novamente e aí para atuar muito com os setores comerciais os setores industriais para ter esse entendimento que não tem que haver um debate de regras a cada vez que estiver para frente e para trás e acho que se o Minas Consciente for aperfeiçoado principalmente com a participação aqui da Assembleia isso pode acontecer e lógico que ao abrir Belo Horizonte a região inteira vai ter impacto porque parte do isolamento social das cidades da região metropolitana é porque o sujeito não está indo trabalhar no Belo Horizonte então se volta atividade em Belo Horizonte ele volta a circular e mesmo que Lagoa Santa estou dando um exemplo nem sei a situação de Lagoa Santa mantém ela uma situação de quarentena se Belo Horizonte flexibilizou o que vai acontecer é que a chance de levar o vírus para dentro dessa cidade vai aumentar então a despeito de toda autoridade e acho que exemplar até agora a condução de Belo Horizonte acho que não é à toa também há uma história de muitos técnicos competentes além da batuta do prefeito Calil só para citar em nome de todos os trabalhadores aqui da saúde de Belo Horizonte o amigo Fabiano que é muito capaz um infectologista epidemiologista mas eu diria que talvez Belo Horizonte pelo seu potencial de desarranjo nessa questão das quarentenas locais devesse negociar a sua flexibilização em pé e passo com toda a região metropolitana para que houvesse a mesma regra sem que perder autoridades e regramentos locais e por fim a questão lá dessa curtíssima experiência da contribuição que não é minha contribuição acho que foi a contribuição da Assembleia que autorizou estar lá durante pouco mais de um mês com o ministro Mandetta dizer que eu já sou bem rodado na área pública e não conheci um gestor com tanta fibra com tanta capacidade de trabalho como o ex-ministro Mandetta fiquei muito impressionado com o seu apego à situação diuturnamente e a equipe trabalhando 14, 15 horas por dia eu assisti isso a sua frustração em ver que na crise aquilo que é mais caro para um organismo da saúde que é o seu apego à ciência foi abandonado pelo governo então nós temos de fato havia de fato uma frustração muito grande entre todos os técnicos que lógico o presidente está eleito legitimamente eleito e a autoridade dele sobre os ministérios existe existe para demitir indicar os seus ministros ele foi eleito para isso mas é muito frustrante que todo escalão técnico fique subordinado a visões que não são visões pareadas ou baseadas em evidência que são visões de puro chismo como a questão da cloroquina foram dois ministros derrubados em função dessa tensão não é exclusivamente para a cloroquina e agora com os últimos estudos científicos foi evidente eu usei cloroquina no meu tratamento é bom que se diga mas os estudos estão mostrando que não há uma evidência de que o uso da cloroquina diminua a mortalidade e ela tem risco eu usei mas fiz três eletrocardiogramas para ver se eu não estava tendo arritmia então é uma coisa muito delicada para fazer uso em paciente ambulatorial casos leves então assim isso não é assunto para gabinete político resolver é assunto para gabinete técnico então isso choca eu acho que o Brasil corre mais riscos em função dessa posição mas está na hora de a gente respeitar as instituições também de respeitar infelizmente torcer para que as coisas não piorem mas respeitar as instituições e isso inclui respeitar todos os poderes e torcer para que eles tenham serenidade e equilíbrio entre si coisa que a gente está correndo muito risco nesse momento muito bem quero registrar a presença também do deputado estadual Tito Torres e agora com a palavra o deputado doutor Paulo membro efetivo da comissão de saúde para suas considerações e questionamentos pelo prazo de cinco minutos boa tarde a todos boa tarde ao nosso presidente deputado Cristiano Silveira boa tarde ao nosso querido deputado Carlos Pimenta presidente da nossa comissão que muito prudente aí nos trouxe essa oportunidade de conversar com o meu colega ex-deputado Antônio Jorge que eu conheço pessoalmente e agradecer primeiramente por estar aqui trazendo essa contribuição pela sua vasta experiência não só como médico mas como gestor e também como parlamentar gostaria deputado Antônio Jorge dizer também que ficamos muito apreensivos com a sua com a sua contaminação nós todos ficamos muito preocupados com a saúde de vossa excelência viu eu daria três assuntos para perguntar ao senhor qual seria a sua opinião para nos trazer um clareamento para saber onde é que a Assembleia nós enquanto deputados podemos nos manifestar e também trazer para as nossas cidades eu aqui que sou do sul de Minas da cidade de Pouso Alegre eu tive informação recente muito recente de que os hospitais de Minas Gerais não tem informação dos outros estados que os hospitais estão tendo grande dificuldade de compra de insumos de medicamentos não covid que nós estamos muito focados no covid no coronavírus e a gente acaba por esquecer que tem as outras atividades dentro do hospital as pessoas continuam utilizando de uma forma menor como o senhor bem disse mas ainda e ainda existem infarto entre outras doenças conhecidas e eu tenho aqui uma lista rápida que eu informei do hospital que o citrato de fentamila propofol midazolam e azitromicina estão em falta são medicamentos que em poucos dias acabam e os hospitais santas casas não estão conseguindo comprar o medicamento embora tenham recurso para isso ou porque o preço subiu muito ou principalmente por os laboratórios dizerem que não estão conseguindo os insumos que são internacionais sabendo o senhor já teve essa experiência e que caminho podemos tomar para que a gente não tenha um colapso medicamentoso nos hospitais causando aí muito mais problema para a nossa sociedade o segundo ponto seria quando é que o senhor acha que seria prudente que os hospitais iniciasse as cirurgias eletivas que vem se acumulando especialmente aqueles municípios onde o índice de covid está baixo onde a pandemia ou já chegou ou ainda não chegou ou está por chegar não temos ainda essa informação concreta e fazendo uma pequena observação sobre posso responder enquanto resolve lá pode pode porque o vídeo doutor paulo travou doutor paulo acho que seria adequado sair e entrar novamente na sala e aí terá o prazo necessário para concluir as perguntas e nesse momento o antônio jorges responde o que já foi aqui colocado por ele presidente cristiano antes de responder a questão fazer um reparo aqui na minha apresentação nós quando colocamos aqui o pendrive desformatou algumas tabelas e acabou caindo um dois aqui do número de mortes no brasil que ficou quatro e seiscentos mas é vinte e quatro mil e seiscentos então nós estamos corrigindo para deixar a apresentação aqui com os dados fidedignos de ontem esse é um painel do ministério da saúde é é prazer em falar com o senhor e que tem grande experiência também nessa área da gestão hospitalar da 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 saúde e e dizer que essa questão do abastecimento eu tive notícia de situações graves no norte do país em algum momento também em fortaleza principalmente relacionado ao midazolam os pacientes internados em CTI eles ficam uma espécie de coma induzido por medicamento uma espécie não coma induzido por medicamento e o medicamento de indução normalmente é o midazolam que é muito seguro tem uma vida plasmática mais curta é um medicamento muito seguro então esse medicamento estava em falta é lógico que tudo é uma questão uma lei básica da economia oferta e procura então os preços subiram mesmo uma demanda maior uma demanda aumentada um número de interações maiores mas eu não acho que haja um problema grave de abastecimento eu acho que aí a mão do Estado é que é fundamental quando o ministro Mandetta fez aquela intervenção lá numa fábrica de respiradores em São Paulo muita gente interpretou aquilo de forma errada como um arbítrio na realidade a sinalização era o seguinte olha se o pirão é pouco nós não vamos brigar nós vamos dividir de forma equânime de forma socialmente necessária então foi-se lá interromper a venda dos respiradores porque tinha um preço maior internacional e era um respirador vital para o Brasil então foi isso que é a mão forte do Estado então se nós estamos tendo problema com midazolam cabe ao governo federal e cabe ao governo estadual tomar essa medida eu dizia há pouco que a grande contribuição do governo estadual é organizar a gestão de compras de insumos nem que não seja a compra direta seja com mecanismo de registro de preço de tabelamentos tabelamento é uma coisa muito ruim economicamente mas o registro de preço seria suficiente então se faltar determinado insumo nós temos instâncias no Estado o Ministério Público precisa tirar um pouco o foco muitas vezes na criminalização da gestão e pensar que se tem alguém praticando um preço exorbitante é crime também e se tem alguém danosamente prejudicando o mercado para tirar vantagem disso a falta gerar um preço elevado também a justiça o Ministério Público o governo pode intervir então eu acho que era importante nós temos uma bela organização aqui que é a Federa Santas ter uma reunião técnica o MP tem um relacionamento nós temos o MP da saúde muito diligente competente em Minas Gerais ter uma articulação dos hospitais governo do Estado para identificar esses insumos e pensar estrategicamente onde tem que apertar para que eles apareçam e principalmente apareçam com preço civilizado e a questão das cirurgias eletivas o senhor colocou de forma muito precisa eu acho que tem que restabelecer imediatamente porque o que é eletivo passado 3, 4 meses vira urgente e nós vamos ter um aumento de mortalidade em muitas coisas que não estão sendo operadas até lesões pré-malignas se eu não opero pode malignizar ali da frente então é lógico que isso não pode ser feito num cenário sem restrições qual que é a melhor orientação para organização hospitalar numa cidade que tem vários hospitais que um único hospital fique com Covid exatamente para a gente não ter o cruzamento e o risco de pacientes com outras patologias não Covid serem contaminados se não é possível que o hospital tenha fluxos absolutamente separados Covid e não Covid e alguma coisa a gente tem que começar a flexibilizar flexibilizar é um termo ruim na realidade algumas coisas nós temos que abrir o espaço novamente para que possa fluir porque como eu dizia a mortalidade entre hospitalar está aumentando ninguém está fazendo diagnóstico de câncer mortalidade por infarto está aumentando então nós teremos como consequência indicadores de saúde muito assustadores para frente porque o mundo continua não é porque nós estamos tendo Covid que os outros agravos à saúde não estão acontecendo aliás muitos estão piorando em função da Covid então é outro papel do governo do estado importante em articulação com os municípios é pensar em quais cenários pode retomar cirurgias eletivas porque as pessoas vão ter complicações dos seus agravos são eletivos hoje mas se complicam com o tempo e só autorizar aonde haja uma segurança do ponto de vista sanitário que os fluxos Covid e não Covid estão absolutamente separados e apartados a minha opinião inclusive é assim deveria não separar entre hospitalar não separar por hospital mesmo deputado Carlos Pimenta Montes Claros tem uma rede hospitalar muito robusta pode vocacionar um hospital para ser o local do Covid e os outros não ter paciente Covid e com isso tem muito mais segurança para fazer um procedimento eletivo atender a urgência de outras áreas que não Covid então acho que dá para pensar isso e nós vamos ter que fazer isso porque senão as coisas vão se agravar para frente insisto o cenário epidemiológico está agravado pela Covid mas ele não deixou de existir as doenças continuam existindo e a mortalidade vai aumentar por outras causas então o Paulo já está restabelecido aqui quero disponibilizar aqui para o senhor o seu tempo restante para mais alguma consideração eu gostaria muito obrigado deputado Cristiano para finalizar o meu caiu a minha internet o Minas Consciente ele estabelece nas marcas regiões onde pode ou não abrir mais ou menos e aí a gente considera as cirurgias eletivas também a questão que o caso específico de Pozolec pode estar acontecendo nas outras regiões é que nós temos 38 leitos de UTI disponível há mais de dois praticamente dois meses e o Ministério da Saúde até agora não os habilitou desta forma o Estado não reconhece como leito livre e com isso a nossa região a nossa macro região fica com a onda vermelha do Estado e isso pode refletir nas próprias cidades que ficam em dúvida se segue o Minas Consciente ou se flexibiliza ou se abre então como é que a gente poderia atuar de forma que o Ministério da Saúde pudesse agilizar essas habilitações para que os dados do Minas Consciente sejam de fato dados reais de acordo com cada região e para finalizar agradecer muito ao deputado Antônio Jorge por estar com a gente trazendo essas informações orientando aos deputados especialmente aqueles não médicos para que a gente possa atuar de uma forma mais efetiva de fato trazendo a melhoria da qualidade de vida da nossa população mineira Obrigado Parabéns Estava agradecendo ao deputado Paulo parabenizando as suas intervenções é realmente um conhecedor do ambiente e da saúde especialmente hospitalar é o que eu dizia o Minas Consciente ele parte de um pressuposto que eu acho muito interessante dividiu a economia em quatro segmentos criou uma tipologia de cores para dizer quem está em cada cor e pensou um território macro-regional eu acho que esse território macro-regional tem que ser discutido as nossas macro-regiões são muito grandes de repente eu tenho uma cidade que está elevando o coeficiente de incidência a taxa de incidência dos semi-habitantes mas o restante da região não está flagrado a questão então eu não acho que o recorte macro-regional a metodologia é o mais adequado então acho que precisa essa casa tem um papel muito importante nós temos além dos deputados a comissão de saúde deputados experientes e temos um back-office aqui uma retaguarda de técnicos muito gabaritados na casa insisto que a Secretaria Estadual de Saúde tem um corpo perene de técnicos muito gabaritados eu acho que nós precisamos antes que a crise piore Minas refinar o Minas consciente aproveitar aquilo que ele trouxe de benefício que é pensar uma metodologia que não fique no achismo de A ou de B mas refinar esses indicadores do gatilho e do território o senhor está coberto de razão se a metodologia do Minas consciente diz que é o cruzamento da incidência por 100 mil milhão não me recordo com a capacidade instalada e eu tenho lá 38 leitos de UTI mesmo que eu tenha uma alta incidência o senhor vai estar na faixa verde porque eu tenho capacidade instalada é difícil ver isso sem o gráfico mas na vertical nós temos a incidência e na horizontal nós temos a capacidade instalada então se nós formos medir a situação da micro região de Pozo Alegre é uma região confortável ainda que aumente o número de casos porque exatamente aquilo que a gente mostrava na equação se a minha contingência consegue mitigar o dano eu tenho autoridade para pensar uma flexibilização então não é porque o dado burocrático da homologação dos leitos não saiu no ministério que o estado não possa reconhecer tem uma regional de saúde lá em Pozo Alegre manda um técnico lá reconhece os leitos e muda o cenário então não faz sentido você estar em vermelho tendo 38 leitos de UTI ociosos vocacionados para a Covid são os aperfeiçoamentos que eu insisto que nós precisamos ter no Minas Consciente para que ele tenha uma operação mais ágil e fixe mais na realidade município de Santos Dumont eu estive auxiliando o prefeito alguns dias atrás são 46 mil habitantes a incidência por milhão lá é muito alta junto com o Juiz de Fora ali é uma região próxima do Rio então muito preocupante mas eles criaram uma cidade de 46 mil habitantes já tinha uma pequena UTI de 6 ou 8 leitos que eram umas 10 leitos de UTI está no Ministério o pedido mas já estão funcionando os leitos então é preciso que a Regional de Saúde lá reconheça a presença desses leitos perdão reconheça a presença desses leitos e mude o cenário da cor então o senhor está coberto e razão mas é meramente um refinamento e com aquela equipe técnica da SES em uma audiência específica sobre esse tema eu acho que vocês podem resolver isso sua percepção está corretíssima ok agradecemos aqui a presença contribuição o bom debate feito pelo senhor Antônio Jorge que foi deputado estadual conosco aqui na Assembleia na 18ª legislatura e também secretário de saúde do estado de Minas Gerais passo a palavra agora para o deputado Carlos Pimenta para suas considerações finais caro deputado Cristiano eu também estou muito satisfeito com esse debate foram orientações esclarecedoras do ex-secretário de saúde de Minas Gerais doutor Antônio Jorge ex-deputado estadual muito importante os dados que trouxe aqui para que a gente pudesse ter a noção dessa epidemia aqui no Brasil de coronavírus então eu acho que foi muito foi válido e foi muito importante eu queria só presidente primeiro agradecer os membros da comissão de saúde o doutor Jean lá do Jequitinhonha que tem tido intervenções precisas importantes com levantamento geral mas de uma maneira muito peculiar um levantamento específico daquela região que ao lado do norte de Minas são regiões que possuem o maior vazio de leitos hospitalares de toda Minas Gerais parece que se Deus tira com a mão Deus dá com duas mãos então é região também que tem a menor incidência de casos de Covid eu espero que a gente possa continuar assim para que a gente não passe por umas dificuldades como outros estados outras regiões estão passando neste momento agradeço ao doutor Paulo do sul de Minas que também está numa região bastante complexa devido a proximidade com São Paulo a região de Pouso Alegre de Poços de Caldas de Varginha de Alfenas aquela região que tem muita proximidade com São Paulo doutor Elita Arquínio sempre com a sua experiência com a sua vivência como médico também trouxe as informações e faltou o doutor Wilson por um motivo ou outro ele deve estar trabalhando neste momento no hospital e eu acredito que ele tem muito trabalho mas de qualquer maneira a Comissão de Saúde contribuiu deu a sua contribuição e trouxe perguntas importantes no dia 15 agora de junho a Comissão de Saúde fará uma reunião aqui na Assembleia de Minas e eu espero contar pelo menos com mais dois deputados da Comissão para que a gente possa analisar alguns projetos analisar algumas propostas que estão sendo encaminhadas então no dia 15 nós estaremos aqui e o nosso convidado Cristiano deputado Cristiano vai ser o presidente do COSEMES o Eduardo secretário municipal de saúde de Itaiobeiras ele estará aqui representando os 853 municípios de Minas Gerais porque a gente tem trazido aqui autoridades sanitaristas infectologistas representantes do governo mas eu eu sinto a falta de alguém aqui para poder falar um pouquinho sobre o problema dos municípios e o Eduardo ele receberá o nosso convite foi feito hoje protocolado hoje e a gente quer ter essa visão do que está acontecendo mesmo porque nós estamos votando toda semana dezenas de projetos de lei reconhecendo estados de calamidade dos municípios mineiros e com reconhecimento da assembleia o prefeito ou os prefeitos eles poderão usar de uma flexibilidade maior dos seus orçamentos para poder fazer o combate ao coronavírus e eu falava ontem repito que essa flexibilidade se por um lado é muito boa vai dar opções ao prefeito saber onde pode arrumar recurso tirar recurso fazer manejamento orçamentário por outro lado são situações em que os prefeitos tem que ter devem ter o máximo de cuidado possível veja aí o exemplo do governador do Rio de Janeiro que está sendo denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça e ele vai ter que responder ele vai ter que se explicar não estou aqui adiantando se ele agiu certo se agiu errado mas de qualquer maneira essa flexibilidade ela pode levar a situações em que podem complicar as prefeituras eu só espero e eu tenho certeza de que isso não deve acontecer em Minas Gerais de que todos os recursos que estão chegando aos municípios e não são poucos a lista que eu tenho aqui de alguns municípios o menor município de Minas Gerais que não tem absolutamente nada nenhuma estrutura de saúde está recebendo quase 600 mil reais do governo federal do governo estado é dinheiro do povo brasileiro é dinheiro que se não for bem empregado vai fazer falta e vai trazer dificuldades maiores para a nossa população para que os municípios possam trazer o mínimo de atendimento ao povo de Minas ao povo brasileiro então cuidado é um dinheiro que mais cedo ou mais tarde todos irão prestar contas irão prestar contas ao Ministério Público irão prestar contas às câmaras municipais irão prestar contas a essa casa assembleia porque nós também estamos votando em confiança dos prefeitos para que o dinheiro seja bem empregado e a gente possa passar por esse período de coronavírus de covid de uma maneira tranquila sabendo que em Minas respeita-se o dinheiro público então o doutor o senhor Eduardo ele vai vir aqui ele vai trazer as informações as dificuldades as reivindicações para que a gente possa ajudá-los da melhor maneira possível a assembleia Cristiano só terminando ela já cumpriu um papel muito importante as emendas impositivas Antônio Jorge dessa casa elas somam mais de 300 milhões muitas delas foram remanejadas de uma área para outra para ser aplicadas no combate a covid então a assembleia de Minas deu uma demonstração muito grande e nós queremos e peço a Deus que isso aconteça de que esse recurso seja utilizado da maior com a maior responsabilidade da melhor maneira possível então eu quero vou me deslocar daqui a pouquinho para Montes Claros alguém participar dessa reunião mas eu queria agradecer o Antônio Jorge a sua presença o deputado Cristiano que é vice-presidente dessa casa e eu acho que foi muito importante este momento e vamos ter outros momentos mas no dia 15 nós vamos aqui abrir os microfones para que os municípios possam através do Eduardo dizer o que está acontecendo de bom o que está acontecendo de ruim o que está acontecendo certo e o que precisa ser melhorado ainda mais muito obrigado Antônio Jorge muito obrigado Cristiano a presidência registra também a presença da deputada Ione Pinheiro nessa reunião de hoje então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a participação do senhor Antônio Jorge do deputado Carlos Pimenta e por via remota dos demais parlamentares convoca os deputados e os deputados para extraordinária de plenário a ser realizada amanhã dia 28 de maio às 14 horas nos termos do edital de convocação levanta-se a reunião deputado Cristiano Silveira do PT